Olá rapaziada, bom dia. Vou mostrar para vocês que é uma das fêmeas ainda que estão em postura aqui. Essa fêmea aqui botou um ovo hoje. Eu coloquei um ovinho indês ali, porque ela sempre bota três para colocar tudo junto. Nós fiz postura hoje. Essa aqui, essa fêmea aqui, estou galando ela. Mais uma fêmea aqui que está chocando. Aqui tem mais uma fêmea chocando também. E ali em cima, esqueci de mostrar, tem uma fêmea de pantaneiro. Está chocando para nascer hoje à tarde ou amanhã. Tem alguma coisa saindo aí, beleza? Caminhando para o final da temporada aí, mas graças a Deus está mais algumas coisinhas para sair. Valeu rapaziada, abraço.